Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais um dia lindo que Deus fez pra nós, místico. Esse sexto dia que já está chegando ao fim da nossa novena, né? Essa novena mística, com essa grande santa, Santa Gema Galgani, que ela morreu tão novinha, se entregou como vítima de amor para os outros, para todos nós. Que vida cheia, que vida plena, né? Às vezes nós passamos uma vida inteira e olhamos para os frutos, né? O que nós estamos deixando de frutos para a humanidade, para os nossos filhos, para a nossa família? Outro dia, uma amiga minha, uma grande estilista aqui do Rio de Janeiro, ela sempre fala pra mim, sempre quando eu converso com ela, ela fala assim, eu acho graça no que ela falou assim, eu penso numa mala, ela fala assim, que mala eu estou levando, que bagagem que eu estou levando lá pro céu, né? Ou seja, é exatamente isso. O que será que tem dentro da tua bagagem hoje? O que será que tem dentro da minha bagagem? Que frutos eu estou levando dessa vida? O que eu estou deixando para os outros? É tão importante isso. O que eu vou deixar para os outros? Vamos abençoar esse sexto dia. Já começa a deixar saudades dessa novena, né? Cada novena tem uma unção, cada novena tem uma graça específica, né? E essa daqui vai ser essa oração mística que Santa Gema fazia, como ela se encontrava com Deus. Que essa novena nos ensine a orar, nos encontrarmos com esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão maravilhoso. Abençoa já essa oração, abençoa tua casa, tua família, tudo que nós temos, né? Vamos abençoar. Senhor, te entregamos toda essa novena, os nossos pedidos, aquilo que está sendo difícil para nós, vencermos, dentro de nós, fora de nós. abençoa esse momento que estamos vivendo e derrama teu Espírito agora, Senhor, abrindo os sentidos da alma, abrindo os sentidos mais profundos do nosso coração, para que possamos entender o que tu queres de nós e para nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Continuando a meditação de ontem, nós temos tanta coisa para falar. Eu tenho que ficar sempre com pena porque há pouco tempo e tantas coisas para explicar. Hoje é mais místico ainda, né? Cada vez a gente... Só que eu quero dar alguns argumentos para vocês, algumas situações que os padres do deserto viveram e que foram antecessores a Santa Gema e que foram quem inspirou, quem inspiraram, né? A esses santos místicos ao longo da história, né? Antes de Santa Gema veio São João da Cruz, mil e quinhentos e pouco, Santa Teresa d'Ávila, que foram os grandes precursores dessa espiritualidade mística, que escreveram muito sobre isso, ensinaram muito sobre isso. Nós temos pouquíssimo, pouquíssimo material. É passado de geração em geração muita coisa sobre a contemplação, se fala, né? Mas temos pouquíssimo material sobre a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo sobre o ser humano, né? A gente consegue se inspirar olhando a vida dos santos, né? E esse momento do segundo silêncio que a gente vai viver, na realidade, eu posso fazer uma pausa aí, eu tenho que explicar algumas coisas que são necessárias para você entender. tanto no primeiro silêncio como no segundo silêncio, são silêncios de muito combate, né? O silêncio seriam silêncios onde ainda estão presentes os pedidos, as negociações, as fúrias, as raivas. Ali é o lugar onde você tem muito conflito ainda. E às vezes você não vai aguentar nem um minuto nesse silêncio, nem no primeiro, nem no segundo. Você vai ter que ir e voltar, você vai ter que sair do silêncio e voltar de novo. E sair quantas vezes forem precisas. Isso se chama assese, né? Assese é a prática que te leva à perfeição espiritual. Santo Evagrio Pôntico falava que existem duas asseses, né? A diabólica, a divina e a diabólica, a demoníaca, né? Então, o que falta ali nessa assese é exatamente a temperança, é a moderação. Tudo que você for fazer, é uma das dicas que eu dou, faça com moderação. Não tente ser radical em todas as coisas, tente ser equilibrada. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa cheia de Deus. Não necessariamente você... As pessoas querem já alcançar o terceiro silêncio, a mística, o encontrar-se, tornar-se um com Deus, num instante, elas nem começaram a rezar, elas não têm prática da oração. Se você não tem prática da oração, se você não consegue parar dez minutos, dez minutos para ouvir a Deus, ou para fazer qualquer oração, ou ter uma disciplina, o que é assese, né? Os santos já do deserto, já diziam que... Muita gente acha que assese é simplesmente você disciplinar, né? E os santos dizem que não é disciplinar. Não é apenas disciplina, rigor, renúncia. Mas é o contrário. É a mansidão da alma. Olha que lindo. Assese é a mansidão da alma que se deixa moldar por Deus. É aquela argila mole, né? Então, o que acontece? Essa assese, que é o que muitos homens dizem que é a disciplina, vai te levar a você marcar um horário para você silenciar. Marcar um horário para você se organizar e se encontrar com Deus. Isso é fundamental. Você não vai alcançar vencer as suas paixões que você está lutando nesse segundo silêncio, no primeiro e no segundo, se você não tiver essa sese, essa disciplina de você primeiro lutar contra a falta de tempo, você estar ocupado, ocupada demais com os teus probleminhas ou problemões, ou com os problemas dos outros, que é o pior. A gente vive a vida dos outros, o tempo dos outros, mas a gente não se ocupa com as coisas essenciais para nós. se você soubesse que se você ficar curada, você ficar curado, você ficando bem, você poderá ajudar muito mais essas pessoas do que você estando capenga, todo quebrado, toda depressiva, triste, acabado ou acabada, você não vai mal porcamente a conseguir ajudar alguém. Você vai se entristecer, você vai se deprimir, você vai se tornar um fardo na vida dos outros. Em vez de você poder ajudar o outro, você vai prejudicar. É isso que a gente não entende. Por quê? Porque o ser humano, a tua alma, grava isso, ela é volátil, o ser humano. As nossas tendências é exatamente a pular de galho em galho. Eu vejo pessoas em grupos de oração ou em comunidades que elas nunca crescem. Por que elas nunca crescem espiritualmente? Isso é muito normal. Repara bem. Os santos diziam assim, não fiques mudando de residência, residência espiritual, ou seja, de um pai diretor espiritual para o outro. Pois você sofrerá grandes danos, eles diziam. É igual, eles comparam com um pássaro. A tua alma é como se fosse esse pássaro. Se ele não fica no ninho, os ovos ficam como? Eles chamam de chocos, ficam chocos estéreos. Para esse ovo ser fértil e dar vida, ele precisa o quê? Que o pássaro pouse, choque os ovos. É ou não é? Então, a vida espiritual é igualzinha. Se você não gasta tempo e você não tem um lugar que te forme, que te faça, você ser essa pessoa melhor, tem pessoas que falam assim, eu não gosto desse grupo, eu vou no outro, eu não gosto dessa igreja, eu vou na outra. As pessoas não se assentam num só lugar. Pode não ser o melhor lugar, pode não ser o pior lugar, mas é o lugar onde você, Deus te colocou. Se você mudar, mude de uma vez e fique onde você está, você precisa crescer, você precisa esperar o tempo de Deus e não esfriar. Qual é a tendência que vai acontecer quando você fula de galho em galho, você vai esfriar, você vai se decepcionar, você vai esmorecer na fé. É dito e feito. As pessoas que eu conheço que largaram seus grupos ou suas comunidades, eu hoje em dia mal e porcamente acredito em Deus. Tem gente que eu via que coordenava grupos que tinham dons incríveis de oração e elas não conseguem nem coordenar uma birosca. Por quê? Se afastaram de Deus. E esse afastamento de Deus não é porque Deus quis se afastar deles, não. É porque eles buscaram suas paixões. Então, preste atenção. Para você não danificar a sua vida espiritual, você precisa estabelecer um tempo de oração, um lugar de oração, um lugar que você vai orar e você tem que ter um lugar onde alguém te direcione. Seguir aquela pessoa, seguir aquele método, seguir aquela... Senão você vai ficar igual barata toda, como dizem aí. Você entendeu? Então, essa supervisão, os pais chamavam de um pai espiritual. Você precisa, você precisa também ser o pai espiritual de você mesmo. Em que sentido? você precisa sossegar a tua alma. Esse silêncio nos propõe isso. Esse silêncio não propõe uma terapia psicológica, psiquiátrica. Você terá tempo para tudo isso. Tem gente que precisa de psicólogo, de psiquiatra, porque tem coisas que a medicina tem que agir. Junto com a espiritualidade. Exatamente isso que o pai Evagrio, Ponte que o fala, ele escreve naquele livro dele, Práticos, muito legal esse livro dele, onde ele começa a explicar alguns métodos de como a gente pode se encontrar. Eu acho bonito isso porque eles nos ensinam a dialogar com as nossas paixões. Anota aí, você precisa entender um pouquinho. Quando você se depara nesse segundo silêncio, você já passou pelo primeiro silêncio onde estão tuas feridas. Ali estão as imagens sofridas a nível psicológico, a nível emocional falando. E você vai começar a deparar-se, é claro que você vai ver tuas maldições também, as tuas heranças, mas você começa a se deparar que talvez a tua vida está muito danificada, talvez a tua alma está muito ferida, talvez os sentidos que você traz hoje, que as grandes turbulências na tua vida que se levantam são terríveis feridas da alma e que ninguém te deu a receita hoje, e que até hoje ninguém te deu a receita. Você está doente e não gosta de sofrer, você tem que ser verdadeiro, ali entra uma grande verdade, você não gosta de sofrer. Alguém gosta de sofrer uma amputação? Claro que não, mas muitas vezes nós estamos amputados, nossos sentidos estão amputados, foram tão feridos que eles estão amputados. Tem corações que já viraram corações de pedra, de tão machucados que já foram tão feridos que você não consegue mais. Por isso na Bíblia está escrito converterá o coração de pedra e o coração de carne. Parece brincadeira, né? Mas as nossas feridas são muito profundas, não leve isso na brincadeira, não leve isso na futilidade. é a tua doença que nós vamos tratar agora, é a doença da tua alma e que está se postergando, se transmitindo para teus filhos. Cuidado agora, vamos entrar exatamente nesse mistério. Mistério profundo que aí entram vários detalhes que o inimigo tem usado muito disso para destruir a gente, esses desequilíbrios. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele nos ensina, uma das grandes ensinamentos, você vai identificar os espíritos. Como assim? Você começa a identificar em você tanto barulho, tantas feridas, tantas contradições, tantas volatidades, que você precisa da cura, dos sofrimentos, das imagens, que nós chamamos cura interior, né? Então, mas a gente não sabe como curar, a gente não sabe como lidar. Então, você começa a perceber o quê? Que tem muita coisa que impede você e aí você vai ter que anotar. O que que está me impedindo de encontrar a Deus? Esse método, ele chama do método antirrético, né? Que ele chama método da contra-argumentação. porque nesse momento que você vai se deparar com tuas feridas, do segundo silêncio que são mais profundas, o segundo silêncio nada mais é do que o encontro. O primeiro silêncio seria uma identificação de tudo que está te ferindo, de tudo que está te machucando, pecadinhos e pecadões, paixões. No segundo silêncio você vai se encontrar exatamente e você vai precisar desses métodos ou desses métodos que eles indicam, né? para você poder ser curado. É o remédio da tua aula. Um dos métodos de cura que ele fala já não é mais identificar os teus problemas, mas sim confrontá-los. Contra-argumentando com palavras de fé. Tem muitas coisas dentro de você que vai dizer assim, ai meu Deus, o pânico, digamos, o pânico vem, eu vou morrer, eu não consigo mais viver, esse medo vai me derrotar, eu não suporto mais essa dor, eu não tenho mais dinheiro para pagar essas contas, tudo vai vir para você de impossível. Eu vou morrer dessa doença, essa doença vai me matar, esse câncer não vai ter cura, essas... E o que acontece? E quem te disse que você vai morrer? Quem tem autoridade sobre a tua vida? É quem você está dando poder ou é Deus? Você entendeu? Porque aí você percebe que Deus ainda não é o Senhor dessas áreas na tua vida. você precisa uma a uma tratar dessas doenças espirituais e emocionais investigando e contra-argumentando. Digamos, se você fica pensando desocupado, o que você pensa quando você está desocupado? Antes de dormir, o que você pensa? Qual pensamento vem para você? qual a intensidade desse pensamento ou desse sentimento? O que que eu comento? O que que eu falo no meu trabalho? Que frases circulam na minha mente o dia inteiro? Quais são as minhas convicções, né? O que que me leva para frente? Será que eu acredito na vida? Será que eu acredito nesse Deus mesmo? Será que eu acredito no amor? Olha, eu estou cansado de ver na cura interior pessoas que oram e falam assim ninguém gosta de mim, minha mãe não me amou, meu pai não me amou, ninguém se preocupa comigo. Você às vezes não diz isso, mas os teus atos dizem isso. Quantas pessoas estão casadas erradas? Quantas pessoas têm medo dos cônjuges? Vivem reféns de relacionamentos tóxicos e realmente se acham pior do que pior do que a uva passa, né? E a gente vive num vitimismo, numa situação de carência, numa situação de solidão, de dor, que é claro que o teu humor vai ficar depressivo, é claro que a tua cabeça vai pensar coisas viciosas, círculos viciosos de maus pensamentos, sentimentos negativos, é claro que você não vai conseguir silenciar. Por quê? Porque a tua vida tem uma dor que grita e grita forte, gente. O Senhor ainda não é o pastor da tua vida. Ele ainda não entrou nesse silêncio como bom pastor, como o Senhor da tua vida. Como você poderia se sentir dona da tua vida ou dono da tua vida se você não consegue enxergar esse Deus, sentir esse Deus? Você entendeu? Aqui não é uma psicologia barata que você vai falar assim, eu vou expulsar então esses sentimentos ruins, negativos, agora pensando que eu estou numa praia bonita no Havaí cheio de meninas bonitas ou de homens bonitos. Não é isso. Ninguém está querendo manipular os teus pensamentos. Fuja dessas técnicas porque Deus não precisa de técnica. Deus não quer manipular nada de forma artificial ou superficial. Você tem que usar o poder do Espírito Santo. Olha a diferença. quando você está em oração você está usando o poder do Espírito Santo e você vai contra-argumentar com palavras da Escritura, palavras da Bíblia. Eu estou triste mas Deus falou em Eclesiástico 30 que a tristeza é um pecado que leva à morte. Como é que eu estou triste? E por que eu estou triste? Em Filipenses 4 ele não falou que eu deveria me alegrar e alegrar-me sempre independente da situação com fome, na penúria ou na riqueza como diz São Paulo. Então, por que eu estou assim nessa situação? Ah, mas a doença que eu tenho peraí, Jesus não curou o leproso? Jesus não curou Jesus não falou que a gente faria coisas maiores do que ele fez quando ele falou que mandaria o Espírito Santo? Então o problema está na minha doença ou na minha falta de fé? Ou eu não acredito nesse Deus? Esse é o problema. A gente não vai na raiz do problema. Você entendeu? Esse é um dos primeiros métodos que eles oferecem para a gente. É que o tempo não vai dar até em correr senão estaria o dia inteiro explicando para vocês aqui. Aí começa o outro método que ele fala que é o diálogo com esses pensamentos e esses sentimentos. É precisamente aquilo que eu falo para vocês do que São Francisco Ossuna fala no terceiro abecedário desse primeiro silêncio. Deixa vir os pensamentos e os sentimentos. Eles vão vir no primeiro e no segundo silêncio. eles não podem anota isso não podem te surpreender mais. Você vai proibí-los de te surpreenderem porque você vai passar a olhá-los com carinho e com amor. Você tem que ter eles por perto. Isso se chama abraçar a cruz. É de uma forma até positivamente falando espiritualmente uma forma de enfrentá-los com o poder do Espírito Santo de curá-los. você não vai só olhá-los identificá-los contra-argumentá-los mais. Você vai fazer o que? Você vai começar a conversar dialogar com eles que é diferente de contra-argumentar. Eles vão te dizer uma mensagem para você. Você teve um pensamento negativo digamos que falou que você ia morrer que você não tinha mais jeito. Aí você vai dialogar e você vai dizer mas peraí mas por que que você está me falando isso? por que que eu vou morrer? Quem é o dono da minha vida? Quem é o senhor da minha vida que eu escolhi para ser e que me criou? Já não é mais contra-argumentação. Ouve dele olha para ele que nem irritação você se irrita com alguém por que que eu me irrito dessa forma com essa pessoa? Quando essa pessoa me fala alguma coisa eu me irrito por quê? Aí você começa a dialogar peraí aí ele vai falar para você você se irrita porque talvez você está traumatizada quando era criança você ouviu isso isso aquilo você começa a ver uma historinha que faz parte da tua história da tua vida aí você começa a perceber que algo poderoso começa a acontecer dentro de você quando você dialoga e não foge desses sentimentos desses pensamentos o teu eu começa a assumir forma dentro de você e você começa a libertar esse mal estar esse pessimismo essa ação demoníaca dentro de você que já te oprimiu muito tempo e que não é a verdade de Deus que não é a voz de Deus e ali começa a se manifestar uma coisa linda a liberdade espiritual começa a aparecer você não fica mais prisioneiro ou prisioneira mas dessa dessa prisão que eles criaram dessas dessas amarras na realidade esse diálogo é pra te libertar interiormente libertar olha tem pessoas que estão presas no outro relacionamentos tóxicos eu tenho visto muito isso as pessoas exercem um poder às vezes sobre os outros nunca vi a pessoa fala olha aquela pessoa não presta pra mim me bate me oprime não sei o que mas eu não consigo me libertar dessa pessoa mas por que não consegue se libertar a pessoa te mantém refém através de uma função até emocional de uma prisão emocional e você não consegue se libertar às vezes até o momento de ira ele é propício olha como é bom a ira às vezes é necessária pra te libertar do poder de outra pessoa sabia você está quando você se ira às vezes você toma coragem você diz coisas que você não diria na vida no dia a dia por isso a gente não deve fugir nunca desse sentimento sentimentos que rompem dentro da gente porque todos eles tem uma raiz e tem uma direção tem um porquê esse diálogo é esse descobrir o porquê deles existirem dentro de nós eu não sei se você está entendendo mas esse conhecimento da alma humana através do olhar do Espírito Santo através desse diálogo lindo doce doce não é um diálogo de raiva não é um diálogo de luta de combate não é o diálogo da aceitação é o diálogo da mansidão do entendimento porque isso vai te levar a você enxergar tudo isso que você não está ficando louca que você não está ficando louco que você tem razão sim de ficar apavorado de suar frio de noite que você tem razão sim de ficar se sentindo mal só que isso não te leva ao vitimismo cuidado você tem razão mas você não pode ficar assim você entendeu a diferença? você pode ter todos os motivos do mundo para estar prostado numa cama e depressiva mas você não pode porque você é filha de Deus e Deus não nos fez para ficarmos assim você precisa entender que a primeira função do ser humano a mais básica é viver e viver a vida em plenitude como diz João 10 10, 10 Jesus veio para nos dar essa vida em plenitude então se você não está vivendo essa vida dessa maneira você já está indo contra a vontade de Deus e ir contra a vontade de Deus é estar pecando você entendeu a diferença? é lindo porque gente depois dessa novena vai sair uma nova pessoa em você vai nascer uma pessoa tão linda que você não vai precisar nunca mais de plástica ouve o que eu estou te falando vocês vão me dever as plásticas que vocês iam fazer olha porque essa pessoa linda maravilhosa está brotando se você fizer esses exercícios que eu estou te falando esse conhecimento místico o Espírito Santo ele vai começar a te falar e tem uma terceira coisa que é a luta final na realidade que é um encontro final ele chama assim é a cura das tuas paixões você tem oito inimigos que eles consideram da alma nós temos oito inimigos ali que estão na nossa frente os sete pecados capitais e aquele que é o pai de todos que origina esses pecados capitais que é exatamente a falta de conhecimento de Deus ou afastar-se de Deus todos os pecados capitais nos levam a uma um desequilíbrio a uma luta a uma perda da nossa identidade mas o pior de todos eles é aquele que nos afasta do próprio Deus o homem a sua soberba que é o primeiro de todos ele quis ser igual a Deus mas ele optou teve a decisão olha só o livre-arbítrio que nos leva a decisão você está livre hoje para você seguir esse caminho ou não você pode ser curado ou não você pode ser curado ou não você pode querer ser curado ou não existem milhares de métodos de você lutar contra esses oito algozes da tua alma mas todos eles todos eles funcionam cada um tem um jeito para a tristeza você pode fazer-se de parar de comparar tua vida com a vida dos outros parar de achar que a vida dos outros é melhor porque inconscientemente às vezes a gente compara não eu seria feliz se eu estivesse no iate agora com a Gisele Bint lá não sei o que a gente compara a gente quer ter uma vida que os outros tem a gente às vezes se deprime porque a gente acha que a gente é incapaz que a gente é fracassado cada um tem uma história cada um tem uma raiz então eu não posso definir agora em quatro minutos cinco minutos para você como você vai lutar você tem que pegar os sete pecados capitais pegar na internet lá tem as árvores que se destrincham porque esse segundo silêncio você não consegue vivê-lo na plenitude se você não passar por esses três passos nós estamos tratando de curar a tua alma e teu espírito então na terceiro nesse terceiro momento digamos assim da tua alma é você entender que você está caminhando para um terceiro silêncio onde você vai se entregar completamente a Deus onde você vai se tornar um com Deus que é isso que eles falam onde não temos mais desejos necessidades irritações tristezas sofrimentos ofensas busca de fama busca de orgulho na realidade o nosso interior se expande de tamanha maneira em pleno silêncio onde apenas habita Deus e o seu amor é lindo então para você resumir nós estamos buscando o terceiro silêncio que é o tornar-se um com Deus que exatamente ali não vão caber nada nem mais pedidos nem mais feridas nem mais nada você encontra ali o que é tua dignidade de filho de Deus de filha de Deus você se torna um com Deus nessa visão sobrenatural mas você precisa entender o amor que está apegado esse segundo silêncio vai te mostrar muito forte um sentimento talvez que você não goste que você está apegado apegado a amores pequenos os teus apegos restringem a tua felicidade limitam essa felicidade porque porque que limitam porque a tua felicidade está limitada porque as coisas são perecíveis esse computador que eu uso ele pode estar acabar-se daqui um mês as peças podem queimar é ou não é a pessoa que eu vou colocar minha esperança minha alegria meu amor nessa Porsche aqui vai que essa Porsche daqui a alguns anos já bate ou estraga ela vai acabar-se ah eu vou colocar minha felicidade nessa roupa a roupa também vai se acabar ah eu vou colocar nessa pessoa aqui a pessoa vai morrer é ou não é eu estou mentindo para vocês você entendeu então você vai começar a olhar para a tua vida que tudo é transitório essa verdade muita gente não aguenta essa verdade muitas pessoas param nesse momento e sofrem e voltam para trás elas não conseguem não continuam e não conseguem continuar elas paralisam a sua vida espiritual fica estagnada elas não entendem a diferença existem duas maneiras de crescer a gente olha assim sempre se compare nesse amor que está esse amor do mundo sufoca o amor de Deus ele é comparado ao amor de uma mãe e de um pai que deveriam ser assim nos pais o pai que te dá filiação o pai que te dá a tua origem a tua árvore quem você é o amor da mãe é diferente o que significa o amor da mãe em Cristo significa que nós precisamos ainda do leitinho do leite espiritual porque nós ainda não conseguimos digerir o alimento sólido quando nós chegamos no terceiro silêncio já é o alimento sólido o alimento sólido espiritual é a pessoa que já não depende mais das outras criaturas já não tem tantos apegos aliás não tem quase nenhum apego e ela se relaciona com ela mesma com liberdade e com Deus com uma liberdade tremenda que a relação dessa pessoa depois com o mundo exterior é tão sobrenatural que ela consegue mudar qualquer coisa consegue andar sobre as águas consegue dividir o mar consegue se bilocar consegue qualquer coisa qualquer cura qualquer milagre se alcança nesse estágio então qualquer coisa se alcança nesse estágio não duvide Deus está com você ali o bonito disso tudo é que nós não estamos sozinhos esse pai e essa mãe estão ali nos formando por isso que eu falo para vocês é uma construção que só acaba lá no céu a gente não vai parar de ser formado de ser curado de ser transformado até chegarmos ao céu e é lindo porque é uma caminhada sobrenatural não existe na nossa vida agrava isso uma vida mais ou menos a vida com Deus é uma vida plena mil por cento cem por cento onde terão momentos em que Deus vai se deixar tocar fortemente por você e terão momentos de ausência de Deus de distância de Deus então lembre-se sempre disso está na hora agora de recarregar nossas forças espirituais porque haverá um tempo em que nós não teremos mais esse privilégio de termos a graça de Deus tão acessível tão perto de nós e Deus está apaixonado por você e por mim e ele quer derramar esse amor que você não recebeu para você entender para terminar essa meditação o amor as pessoas acham que ah não eu tive uma mãe e um pai que me amaram tanto me quiseram tanto você pode ter tido os pais mais perfeitos do mundo mas infelizmente eles não se chamavam Maria e José a tua mãe não é isenta do pecado então você querido querido você herdou tudo tudo do teu pai e da tua mãe tanto de bom como de ruim e você é amada assim você é amado sim talvez você não tenha consciência disso mas Deus sabe o quanto ele te ama que ele manda seu filho único nós estamos vivendo esse tempo de semana santa para a gente entender isso o quanto o amor pode se doar quanto esse amor pode sofrer sem pedir nada em troca Deus não quer nada de você nada Deus só quer o teu coração Deus só quer te fazer feliz Deus quer que você viva e é uma vida plena eu espero que você faça esses diálogos da alma são três diálogos profundos que você se olhe contra argumento que você se olhe e dialogue com essas tuas feridas e que você se olhe e você se ame profundamente e nesse amor você vai ter forças para caminhar para ser curado para lutar contra essas sete paixões contra essas sete forças do mal que querem te destruir lembre-se você não está sozinho é sozinho vamos orar abençoando agora nossa novena pega tua vela acende tua vela pega teus pedidos gente essa novena ela é mística santa gema galgane qualquer santo quando você reza eles pegam teus pedidos eles levam para jesus levam para nossa senhora levam para jesus e com certeza eu te falo ele está ouvindo sem dúvida nenhuma ele está te ouvindo o que ele quer para você é outro problema nós estamos tentando descobrir isso vamos tentar descobrir na oração por isso que eu estou tentando ensinar para vocês esse método de vocês silenciarem porque é nesse silêncio que você vai ouvir as respostas de deus são nesses silêncios em que deus vai se revelar a você só que deus não se revela só nas áreas bonitinhas não deus vai se revelar nas tuas feridas nesses diálogos nesse conhecimento santa gema galgane vinde agora e rogai por nós ó nossa senhora das dores mãezinha querida rogai por nós mãezinha precisamos de você são padre pio santa teresinha roguem por nós são gabriel das dores roguem por nós santos e arcanjos de deus roguem por nós pelo sinal da santa cruz livra-nos deus nosso senhor de todos os nossos inimigos espirituais e carnais em nome do pai do filho do espírito santo amém que os anjos digam amém diz agora assim comigo paixão de jesus nossa força e salvação paixão de jesus nossa coroa e santificação fecha teus olhos se você quiser se você puder deixa esse espírito santo tocar profundamente você senhor que ao marcar nosso corpo com a santa cruz jesus caminho verdade vida nos liberte do mal nos dê um coração semelhante ao dele um coração capaz de amar amar a todos e sofrer por todos em nome do pai princípio sem princípio do amor e do filho manifestação eterna do amor e do espírito santo força que nos consola nos sofrimentos e na dor amém ó deus que ornaste santa gema galgane com a uma flor da tua paixão com grandes virtudes e graças ajudai-nos a seguir seus exemplos procurando viver com amor os nossos dias e crescendo em humanidade até alcançarmos a santidade que lindo né o santa gema galgane que encontrou na cruz todo o antídoto para combater a maldade concede-nos hoje senhor pela meditação da tua paixão a libertação do pecado dos vícios a cura do corpo e da alma e a salvação eterna que possamos ter os sentimentos de cristo crucificado para que o seu espírito nos faça crescer no horizonte da fé amém que os anjos digam amém lembre-se gente nós estamos vivendo um tempo que são tempos do espírito santo propícios a conversão a mudança radical de vida creia esse deus do impossível está com você deus não te abandonou sempre lembre disso ouça agora vamos ouvir a meditação nada é mais formativo do que viver para os outros e por amor aos outros santa gema galgane chegou a um grau de maturidade na escola de jesus crucificado que deve provocar uma grande admiração em todos nós em meio a dor não devemos assumir a postura de vítimas sacrificadas pelos outros ou por situações contingenciais mas nos oferecemos como vítimas em favor dos outros fazendo-se vítima com a vítima por excelência jesus cristo santa gema foi a maior foi maior do que o seu problema foi capaz de dar a vida como o senhor deu para que a doença e as angústias não tirassem a sua existência mas fosse ela a entregar-se em favor dos pecadores que lindo né ela se entrega em favor de nós todos quanto ela sofreu com tantas dificuldades gema esqueceu-se de si e solidarizando-se com os pecadores desejando a salvação de todos teve o seu coração alargado com tanto amor no coração ela encontrou o que tanto precisava um sentido para viver e um sentido para morrer pois para os cristãos o viver é Cristo e o morrer é lucro filipense assim podemos dizer que a santa gema foi uma jovem profundamente humana santa espiritual de um esvaziamento total contagiante de uma compaixão e uma misericórdia envolventes a ponto de sentir que Jesus era tudo nela ela encontrou o terceiro silêncio olha só ela sentiu que Jesus era tudo nela igual São Francisco de Assis igual São Padre Pio os grandes santos esse é o nosso caminho gente não tem outro caminho a santidade não é brincadeira é esvaziar-se por amor você não pode só rezar pelos teus problemas você tem que se rezar para que você tenha o sentido verdadeiro da vida para que você experimente esse céu aqui na terra para que Deus fale com você com intimidade nós buscamos essa intimidade e essa intimidade vai destruir todos esses demônios essas raposinhas que querem destruir a tua vinha não tenha medo de se encontrar com ele fecha teus olhos abre tuas mãos e reza comigo para o nosso pai pai de amor recebe esse abraço agora de pai de mãe pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós senhor o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje a providência divina perdoai os nossos pecados pecadinhos e pecadões assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu magoou traí-lo não nos deixes cair nas tentações do mundo mas livrai-nos de todo o mal todo o espírito imundo que os anjos digam amém olha para nossa senhora agora olha para Maria tua mãe diz para ela oh mãezinha das dores recolhe agora todas as dores do meu coração as coisas que eu não consigo vencer aquilo que está impossível para mim eu sei que para ti pela tua intercessão tudo se faz possível tem de misericórdia e compaixão mãe ave Maria nossa senhora das dores cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém que os anjos digam amém glória ao pai ao filho ao espírito como era no princípio agora e sempre amém São Miguel São Gabriel São Rafael nosso anjo da guarda rogai por nós reza para o teu anjo da guarda assim que está junto de ti santo anjo do senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege guarde governa ilumine proteja amém olha Santa Gima pedia para o seu anjo via ele vinha aparecia em forma de gente já falei isso para vocês chama o teu anjo tenha intimidade com o teu anjo use o poder que Deus te deu não se cale reze mais use o poder espiritual se abra para essa experiência sobrenatural dos dons carismáticos se abra para ouvir a Deus silencie o tempo que for preciso até você cansar de silenciar mesmo que você não ouça nada mesmo que você não se encontre com nada mesmo que você não consiga dialogar com tuas dores mesmo assim silencie esse é o caminho não existe outro Deus se manifesta e fala no silêncio e ele quer falar com você e nós precisamos ouvir reza comigo oração final para vencer a mim mesmo humaniza minha vida Senhor para que eu não procure ser o centro do mundo abre os meus olhos para enxergar as dores e os sofrimentos dos irmãos para que a cura do corpo não seja minha primeira e maior preocupação ensina-me a cuidar da vida e não somente preservar a vida para que o meu coração não se angustie diante do mistério do sofrimento mostra-me que o bom Jesus sofreu sem merecer para não me esquecer do teu amor torna sempre viva em minha mente a cena do calvário Senhor Jesus te damos graças pelo amor infinito que te levou a dar-nos a vida eterna sofrendo um grande suplício sem medir esforços a nós que participamos com fé desta novena e se for para o nosso bem e para a tua glória concede-nos Senhor hoje a graça que nós te pedimos que nós precisamos pela cura desse coronavírus pela cura do mundo inteiro pela cura das famílias pela cura das pessoas que nos ajudam aqui no Vinde Verde pessoas que estão junto de nós que levam essa obra para frente te pedimos Senhor Jesus tu que agraciaste Santa Gema Galgane com as marcas da paixão dai-nos participar dos seus sofrimentos dos teus sofrimentos levando a nossa cruz de cada dia para merecermos colher os frutos da redenção mas acima de tudo faz o nosso coração transbordar de amor e nos humaniza pelos méritos da santa paixão e morte na cruz amém olha para Nossa Senhora Nossa Senhora das Dores tão linda que olha para você abre tuas mãos e diz assim para ela mãezinha Nossa Senhora das Dores eu te apresento aqui mãe todas as minhas necessidades mágoas, tristezas misérias sofrimentos doenças ó Mãe das Dores e Rainha dos Mártires que tanto sofrestes ao ver vosso Filho flagelado escarnecido e morto para me salvar acolhei minhas preces nesta novena mãe amável concedei-me uma verdadeira contrissão dos meus pecados e uma sincera mudança de vida Nossa Senhora das Dores que estivesse presente no Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo estejas também presente nos meus Calvários eu vos suplico estas graças que eu vos peço mãe e de que eu tanto preciso ouvir-nos atender-nos amém ó Santo Anjo do Silêncio pede agora que Deus mostrou em visão Santo Anjo do Silêncio conduzi-nos esse silêncio místico sobrenatural com Deus Senhor Jesus abre tua mão agora para receber as bênçãos de Deus queremos te pedir as bênçãos dessa novena a unção dessa novena que se derrame sobre nós pela intercessão de Santa Gema Gogani pela intercessão de Nossa Senhora das Dores pela intercessão de São Gabriel das Dores pela intercessão de todos os anjos santos de Deus intercessão do Santo Anjo do Silêncio e pela intercessão de São Padre Pio Santa Teresinha e todos os santos baluartes do Vinde Verde pedimos agora tua bênção sobrenatural essa bênção de milagres essa bênção poderosa que se derrame sobre nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém que os anjos digam Amém Amém